Olha quem voltou, ele mesmo, o quadro mais esperado de todos os tempos, o quadro melhor que a Monalisa, pintado por quem? Por Paulinho Da Vinci, ele mesmo, perguntas extremamente importantes, 17. Agora é o momento que devia ter uma introdução assim, mas eu não tenho né, então vou ter que usar uma introdução que alguém fez pra mim no Twitter, então roda aí, roda a introdução. Muito obrigado, vamos para as perguntas. Vai mostrar a bunda quando chegar a 1 milhão de inscritos? Mano, eu acho que é uma boa troca né velho, chegar a 1 milhão de inscritos, talvez quando eu receber a placa, porque eu não recebi até hoje a minha de 100 mil, pra você ter uma ideia. Aí depois tipo que eu receber a placa de 1 milhão, talvez eu mostre a bunda né, aqui no canal, que aí meu canal já é excluído mesmo, tipo, mas eu já tô com a placa né, então pra quem mais que eu vou criar um canal, velho, eu só criei pra ter placa mesmo, tá ligado? Qualquer coisa eu migro né, pra outro tipo de site aí, adulto, que tenha como eu mostrar minha bunda sem ter represália, sabe? A gente ainda tem tempo pra decidir, tá? Então calma. Se o amor é cego, por que existe amor à primeira vista? Velho, sinceramente eu não sei, eu só achei engraçado assim essa pergunta, porque você vem no meu canal, PMM, perguntar sobre amor né, velho, então, tipo, sei lá, velho, não faz sentido. Você consegue responder as próximas perguntas em ASMR? Então, deixa eu chegar perto do microfone. Não, porque é segura essa visão PMM, o certo não seria segura essa audição PMM. Então, quando eu tava pensando aí, né, sobre essa tag, eu não queria que vocês soubessem que na verdade eu sou do FBI e que eu tô segurando a audição da casa de vocês, sabe? Tem uma coisa chamada microfones escondidos, sabe? Então eu falei, hum, vou tentar passar o pé aí nas pessoas, né, velho, achando que segura essa visão, hahaha, olha que legal, velho, é uma gíria, entendeu? Jovens. Mas a verdade é essa, velho, eu tô segurando a visão, na verdade eu tô segurando a audição mesmo, porque o processo de instalação de câmeras é mais difícil do que de microfone, sabe? Onde você aprendeu a fazer seus beats? A primeira coisa que eu aprendi foi tocando instrumentos. Eu já toco violão já faz um tempinho aí, vai fazer... Sério, vai fazer... No fim desse ano faz oito anos, né, então acabou de fazer sete anos. Depois, velho, eu só comecei a me interessar por produção musical, mano, e comecei a fuçar. Mas fica ligado que depois de muitos pedidos, eu tô trabalhando em um curso e logo eu vou lançar um curso para iniciantes, meu amigo. O único problema só é que, tipo, nos últimos meses aí, um, dois meses, teve toda essa treta aí de negócio de curso, de... Daquele senhorzinho meio anão, sabe? Eu não vou citar nomes, então sei lá, mano, é meio... Tô nem aí, mano, eu vou fazer um curso top e vocês vão ver só. PMM foi sequestrado. Pois é, você que tá aí com a imagem do Cellbit. Cellbit, não sei. Fiquei com esse enigma aí. Será que eu fui sequestrado? Me ajudem, por favor. Quando sai o curso top de FL Studio. Calma, meus amigos. Na moral que eu tô esperando eu sarar dessa minha voz, né, mano, dessa sinusite que eu tô. Eu vou gravar tudo do curso, porque já tá tudo estruturado, tá dando trabalho pra caramba. Mas vai valer a pena, hein? Aguardem. Por que o Faustão é tão lindo? Beleza, velho. Eu sei, essa pergunta é muito difícil. Análise agora, por que o Faustão é lindo? Eu escolhi uma imagem aqui muito bonita, né? Quer dizer, a imagem não é tão bonita, a única coisa bonita aqui é o Faustão. Então vamos ver por que que o Faustão é bonito. Vamos começar por cima. O cabelo. Você percebe aqui que o corte dele aqui é bem normal, não tem nada demais, né? Mas você consegue reparar que ele tem um topetinho que ele quase divide o cabelo no meio. Então ele tem uma porção do cabelo que vai pra esse lado e uma porção que vem pra esse. Só que aqui ele tem mais uma lambidinha pra trás, sabe? Ele cria essa quebra, sabe? De simetria. E normalmente quanto mais simétrico a pessoa é, mais ela é atrativa. Pelo menos é o que dizem, né? Só que o Faustão, ele quebra essa expectativa. Você fala assim, não, mas como que o cabelo dele não é simétrico e ele é lindo desse jeito? É, exatamente, velho. É igual quando você vai ver um filme de terror, você não espera que vai acontecer alguma coisa e do nada pula na sua cara. Então, é o cabelo do Faustão. Ok, vamos pra testa. É uma testa lindíssima que parece até que ele fez botox, mas a gente sabe, né, que é natural dele, né? A sobrancelha. Sinceramente, olha, olha quanta expressão que tem nessa sobrancelha, cara. E é exatamente da mesma cor que o começo do topetinho dele. Meio ralo, sabe? Igual o topetinho. São coisas que se completam. O olho dele, velho, eu não preciso nem dizer, né? Ele tem aqui algumas olheiras, né? Mas a gente sabe que é porque ele trabalha muito, ele é um cara muito esforçado. E isso só adiciona, né, o valor à pessoa dele. E claramente, conforme mais você gosta de uma pessoa, mais você acha ela bonita, né? Ok, já estamos na metade do rosto do Faustão. E a gente já consegue ver por que ele é tão lindo, né? Vamos continuar porque eu quero que esse vídeo chegue em 10 minutos. E eu vou ficar analisando o rosto do Faustão. A orelha dele. Você percebe também que, ah, essa foto aqui ficou meio torta, né? Mas você consegue perceber também que ele tem essa simetria meio que quebra, às vezes. E aqui a orelha dele vem, é meio redondinha aqui no lóbulo. E essa aqui tem mais uma... Não é muito curvadinha, igual essa. E o cabelinho dele aqui tá meio tampando, né? Então fica bem bonito. Ele tem uma começo de costeleta, mas você vê que ele faz a barba perfeitamente. Quer dizer, eu nunca vi o Faustão de barba. Será que ele tem barba, velho? Mas se ele tiver, ele é o cara que mais sabe fazer barba no mundo, velho. Olha que coisa mais linda, que rosto mais macio, velho. Aqui ele tem o nariz dele, não tem muito o que comentar. Pra mim é o nariz perfeito. Eu daria 9,5 de 10. Aqui ele tem... Olha que coisa mais fofa, velho. Você sabe que ele era bem gordinho antes, né? Ele já era lindo, claro. Então ele deu uma emagrecida e ele ficou com essas marquinhas aqui, com essas ruguinhas. Não são rugas, né? Mas ele dá essa marquinha na bochecha dele. E aí você fica com mais vontade ainda de lá dar um beijão na bochecha dele. Dar um apertado na bochecha, entendeu? Aqui o microfone tá tampando, né? Só que agora a gente vai pra mais uma parte. Que é o queixo dele. Você percebe, né? Quando a pessoa tá um pouquinho acima do peso, ela começa a formar, né? Uma papinha aqui. Inclusive, eu tô começando aqui, né? Então, sabe, é uma maravilha, velho. Ele tem um queixo aqui. Depois ele tem outro queixo. Só que o queixo dele não é um queixo de verdade, né, velho? É um queixo do Faustão. Dois queixos. Aqui a gente tá tampando um pouco, né? Não dá pra ver muito a marquinha que ele tem aqui, porque ele é maravilhoso. Então o microfone tá no meio tampando aqui essa beleza dele. Só que, apesar do microfone tá tampando, você consegue ver a postura dele, sabe? Olha o jeito que ele segura o microfone, velho. Ele não é que nem esses frescos aí, que nem o Silvio Santos, que usa um suporte de microfone, velho. Ele é um cara másculo, entendeu? Ele fica o programa inteiro segurando o microfone. Você tá ligado que ele tá no ar desde 1989, né? Você acha que você ia conseguir ficar 30 anos segurando o microfone? Não ia, né? Mas o Faustão consegue. Claro, o relógio dele sempre muito estiloso. E o que dizer dessa blusa dele, velho? Essa camiseta, né? Essa camisa. Sinceramente, mano. Olha essa estampa, velho. Parece algo feito aí pelo Amado Batista. Não, Amado Batista não, velho. Parece do Romero Brito, velho. Sei lá, velho. Eu confundo porque eles são muito parecidos, né? Olha o Romero Brito e olha o Amado Batista. Eles são irmãs. Então, cara, o que mais você quer, velho? Você quer o que mais de um homem? Você pode gostar ou não. Você pode aceitar ou não. Mas isso aqui é como o homem ideal é, velho. E eu não pude deixar de mostrar pra vocês aqui uma foto do Faustão sorrindo. Olha isso aqui. Se você não se apaixonar por esse cara, eu não posso mais te ajudar, velho. Não tem mais o que fazer. PMM, instalei Free Fire pra zoar. Pois é, velho. É mó estranho, né, velho? Você vai lá, você vai dar uma zoada. Você instala o Free Fire. Do nada, você olha pro lado e sua namorada tá te traindo, velho. Eu não sei, velho. Por que que acontece isso? E aquela música com o beat de Fortnite que você disse que sairia? Velho, já saiu faz bastante tempo. Tá lá no canal do Fute Paródias. Eu sei que é difícil você achar as coisas hoje em dia, né, com a internet. Você digitar assim, Fortnite, futebol, você acha. Como eu faço pra não ser uma desocupada sem ter o que fazer a ponto de postar vídeos no YouTube pra comprar o leite das crianças? Sabe, tem vezes que eu fico me questionando se... Pra que que eu faço esses vídeos aqui, velho? Será que é só pra me humilhar? Isso é maconha florestinta. Como você vai gravar? Não sei, talvez seria um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que eu ia continuar gravando assim, sabe, com o meu microfone. Chega o momento na vida, né, que a gente tem que ter uma conversa difícil, assim, com as pessoas da nossa família. Tem gente que só tem algo a falar, né, algum assunto não resolvido. E muitas vezes, a conversa pode ser essa. Que, na verdade, sua mãe foi adotada. Então, você chega pra ela e fala, Mãe, você lembra quando eu nasci? Pela velho, eu já buguei com essa pergunta aqui, tá bom? Eu não entendi se sua mãe é adotada. Quer dizer que, tipo, sua avó te contou que ela adotou sua mãe ou se você adotou sua mãe. E ela não é sua mãe de verdade. É uma alegria gigante, velho. Eu ver, assim, que de algum jeito ou de outro eu consigo instigar, sabe, o crescimento intelectual dos meus inscritos. Ver como eles aprendem, assim, por exemplo, matemática, música. Tem coisa que o dinheiro não pode pagar. Faz um vídeo ensinando a dar um mortal pra trás. Assim, velho, se você quiser, é só falar assim, por favor, Paulo, para de fazer vídeo, sabe? Não precisa querer me matar, não precisa querer que aconteça alguma coisa comigo, tá? Obrigado. Cadê as namoradinhas? Pois é, tia. Eu sei que você tá agora acompanhando meus vídeos, né? Mas o Natal, o Ano Novo já passou. Você pode parar de vir aqui perguntar coisa no meu Instagram, tá? Obrigado. Você tem mesmo pedra nos rins? Nesse ponto, agora, eu não sei se eu tenho pedra nos rins ou se eu tenho um pedaço de rim nas minhas pedras que ficam aqui. Bebam água, crianças. Não como muita carne, ok? Eu nem doeu. Matemático da USP calcula que a chance do PMM fazer mais de um PM em menos de dois meses é de 99,4%. Não, beleza. Beleza. Seguinte, seus matemáticos da USP. Eu sou um cara que vai quebrar essas suas estatísticas. Eu não vou demorar mais de um mês pra postar outro desse, beleza? Senão vocês podem vir aqui me cobrar, velho. Eu vou passar o endereço da minha casa. Eu quero todo mundo aqui me cobrando, beleza? Meu Deus do céu, velho, o que eu tô fazendo? Algum instrumento maneiro que queira aprender? Sinceramente, eu queria aprender a tocar trombone, velho. Só pra conseguir fazer isso aqui. Qual a senha do Wi-Fi? Ah, mano, dá o celular aí que eu digito, velho. Pronto, tá conectado já, mano. Pode entrar aí. PMM, tô te pedindo o tutorial de como fazer o bit estilo Zeca Pagodinho faz tempo. Pior que é sério, velho. Esse cara que todo santo vídeo fica pedindo o bit do Zeca Pagodinho. E olha esse aqui, velho. Tem 700 curtidas esse comentário dele, mano. Meu Deus do céu, velho. O bit do Zeca Pagodinho tá vindo, calma. Ele não é só uma lenda urbana. Ele vai vir. Você gostaria que o Zóio fizesse parceria com você? Pô, acho que ia ser legal, né, mano? Talvez aí, né? Fazer uma parceria com o Zóio. Só que você sabe, né, mano? Com o Zóio você não pode dormir no ponto, né, mano? Você tá ligado. E essas foram as perguntas de hoje. Como eu já falei, eu quero fazer mais vídeos agora. Eu vou fazer mais vídeos desse tipo também. Então pode deixar sua pergunta aí. Inclusive, eu criei agora, velho, um grupo do Facebook. Eu sei que eu tinha criado um grupo do Discord faz um tempo. E agora, sabe? Eu não consigo entrar muito mais lá, velho. Porque é complicado, né, mano? É complicado. Mas eu criei agora um grupo do Facebook que dá pra interagir mais lá. Mano, vocês podem postar lá o que vocês quiserem. Mano, vocês podem postar memes. Vocês podem postar os seus beats lá. E claro, né, mano, o servidor do Discord vai já ajudar, né? Se você quiser conversar com o pessoal. Porque agora o grupo do Discord lá virou um grupo de zap zap, basicamente. Todo mundo lá se conhece, mano. É loucura. Então é isso, velho. Acho que já vai estar aí na descrição já. Eu vou deixar os dois. Não sei se o YouTube também tá em guerra com o Facebook. Porque eu sei que com o Instagram tá. E com o Twitch TV eu sei que eles também tá. E eu também tinha começado a fazer live, mano. Eu fiz acho que três ou quatro lives. Mas sei lá, sei lá. É muita coisa. Esse ano aí tem novidades. Então pode deixar sua pergunta aí. Fala o que você acha desses vídeos. Não sei. Pode deixar que eu tô lendo. E é isso aí. Até a próxima. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho